Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Nesse vídeo nós vamos falar sobre investimento de curto prazo, o que é Então o que é investimento de curto prazo, qual o funcionamento do investimento de curto prazo Quanto tempo é esse curto prazo e quais investimentos que eu vou deixar esse meu dinheiro de curto prazo também Então sobre isso que nós vamos mencionar nesse vídeo Antes disso eu peço pra você a moedinha de troca, quer? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho Pra quê? Pra você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo, aí que sai vídeo todos os dias E muito obrigado então pelo seu like, pela sua inscrição E qualquer dúvida que você vier a ter durante o vídeo, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos Escreva nos comentários suas dúvidas, vou ler e vou responder todos vocês E outra coisa, caso você queira sugerir um vídeo, então vem aqui embaixo também nos comentários e coloca Lucas, quero que faça um vídeo sobre o tema e escreva o tema do vídeo Que eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo e trago em breve pra vocês, beleza? Então, com mencionado, nós vamos falar sobre investimentos de curto prazo O que é? O que é o investimento de curto prazo? O próprio nome diz, primeira coisa é investimento, tá? Investimento é o quê? É quando você investe, você pega um dinheiro seu, você empresta, né? Por exemplo, pra um banco, né? Através do investimento CDB, LCI, LCA, enfim Você tá emprestando o seu dinheiro para o banco E o banco vai ter que pagar uma rentabilidade por isso Então, você tá investindo o seu dinheiro pra ter essa rentabilidade E aí o investimento de curto prazo Curto prazo é o quê? É um prazo curto, né? É um curto prazo, então é uma quantidade de tempo pequena, tá? Eu levo pra mim o seguinte Curtíssimo prazo, veja bem Curtíssimo prazo, ou seja Curtíssimo prazo é um prazo muito curto Então, esse prazo muito curto Vamos... Eu levo em consideração de 0 a 3 meses O curtíssimo prazo, tá? Curtíssimo prazo, 0 a 3 meses É o quê? Você tem um dinheiro hoje, mas você não precisa pra agora Mas você vai precisar dentro de 3 meses Esse é um dinheiro de curtíssimo prazo Aí você vai deixar o quê? Esse dinheiro no investimento a qual você tem liquidez diária Você tem acesso a qualquer momento caso precise desse dinheiro O investimento de curto prazo, que é o tema do vídeo Eu considero de 3 meses a 1 ano Eu considero de 3 meses a 1 ano O curto prazo E esse investimento de curto prazo, Lucas? Deixa o ano investido Da mesma forma Liquidez diária também Por quê? Porque é um investimento que eu Posso precisar desse dinheiro Dentro de 3 meses a 1 ano Então eu vou deixar no investimento que tem liquidez diária Certo? Pra quê? Caso eu precise do dinheiro, eu consigo ter acesso a ele também, tá? E aí eu levo em consideração o investimento de, digamos, médio prazo Que é o quê? Pra mim é de 1 ano a 5 anos Certo? Aí sim, é um investimento que eu já sei que eu vou ter uma projeção Não, vou investir agora porque esse dinheiro aqui eu quero pra daqui 2 anos Então eu já vou pegar um investimento próprio de 2 anos Com uma rentabilidade melhor pra 2 anos Certo? E aí, o longo prazo Pra mim é 5 anos ou mais Certo? O investimento de longo prazo Mas eu vou fazer um vídeo Que vai ter aqui no canal também, né? Dependendo de quando você estiver vindo esse vídeo Investimento de longo prazo, o que é? Também eu vou fazer lá pra você, certo? Então, lembrando, né? Investimento de curto prazo, o que é? É um investimento com prazo curto de tempo, né? Pra você precisar acesso ao dinheiro Então, como eu falei Curtíssimo prazo, pra mim é de 0 a 3 meses Investimentos com liquidez diária O curto prazo, investimento de curto prazo De 3 meses a 1 ano Também em liquidez diária Lucas, o médio prazo aí que você falou De 1 ano a 5 anos Eu coloco aonde? Aí você pode escolher CDBs com vencimento pra 2 anos Pra 3 anos, pra 4 anos, pra 5 anos LCI, LCA, enfim Tesouro IPCA 2026 Acho que é o É 29 agora que tem Enfim Então tem vários investimentos Que se encaixam pro médio prazo Mas o curtíssimo E o curto prazo Tem que ficar com investimento de liquidez diária Certo? Então, lembrando Se você quer aprender o método Para ficar milionário com criptomoedas Quer aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês Quer aprender tudo sobre educação financeira Investimentos da renda fixa Investimentos da renda variável Criptomoedas Terrenos E também imóveis Vem na descrição desse vídeo Tudo sobre investimentos Clica ali Para saber mais a respeito Beleza? Então Como mencionei Investimento de curto prazo Investimento para um prazo pequeno A qual tem que ficar com liquidez diária E sempre busque ter o FGC Fundo Garantidor de Crédito Pra que? Proteger o seu dinheiro Dessa maneira também Beleza? Então, peço pra você Curtir o vídeo Dá o like no vídeo Se inscrever no canal Assim como também ativar o sininho Pra você receber notificação Quando tiver saindo vídeo novo Sai vídeo todos os dias Muito obrigado pelo seu like Pela sua inscrição Ficou com alguma dúvida Sobre o vídeo Sobre investimentos? Escreva suas dúvidas Nos comentários Vou ler e vou responder A todos vocês Quer sugerir um vídeo também? Vem aqui embaixo nos comentários Lucas, quero que faça um vídeo sobre E coloque o tema Vou ler Vou anotar Vou gravar o vídeo E vou trazer em breve Pra vocês também Beleza? Então, vou finalizando aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo